Música Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, sou o RetroGames BR 3.0 Vídeo de hoje, seguindo a nossa micro série sobre algumas séries que eu acompanho Dessa vez o sétimo colocado O sétimo colocado ficou com Stranger Things Ou coisas estranhas Aquele série da Netflix bem bacana, encerrou já a sua segunda temporada Eu admito, me surpreendeu muito, traz muitas referências O clima de 70, 80 de terror, referências ao Witch, a coisa, muito importante também dizer Que até dizem algumas teorias que se passam no mesmo mundo Mas vai saber, eu acho Mas assim, assistam, Stranger Things é muito legal Tá na sua segunda temporada Ficou em sétimo colocado no meu ranking de séries Até porque tá só na segunda, então assim ó A primeira e a segunda série geralmente são as melhores de cada série Então a partir de agora a gente vai ver se você consegue construir uma história mesmo Mas até agora pessoal, muito bacana Recomendo pra vocês E recomendo que se inscrevam no canal também Que deixe o likezinho, muito importante Se inscrevam aqui, se inscrevam no Alho de História 3.0 Certo? Alho de História na web 3.0 Se você curtiu, deixa o likezinho Se a minha opinião não interessa, dá dislike Mas assiste até o final E dá aquele dislikezinho valioso Eu vou dizer assim, muito obrigado por ter assistido o vídeo da dislike Se inscrevam aí Até a próxima